Música 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 Se ye ye ye, se ye ye, oi são tão boni, se ye ye, se ye ye, se ye ye, oi são tão boni. FUNA BOTE! VAI NA É CIDEM BOTE! VAI NA CHAMBU BOTE! VAI NA FUNA BOTE! Estemon Zalim! Estemon Zalim! Mãe! 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 Mãe Não há um convidado com os convidados? Não! Não há um convidado com os convidados com os Congolais? Não! E o que você está? Não! Não há um convidado! No Kenegu, na 2018, M. Nanga, há um convidado Nyangé! 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 M. Nanga, há um convidado Não há um convidado. Estes eleitadores ativerem! Eles não estão conhecidos escritos, mas os Clyde priorit kimse que conforme há. Você não está! Não há um convidado muito breve. É o que você vai gerar a pávosto de Vot налance atende. Não há uns車minosarrotosos, mas logo ela está pegando, Mas o que nós estávamos corret Vocalers, e com o contagem manuel. Bira, moco, moco, os que solicitem a eleição, vão contar, vão contar, vão contar, vão contar. Yangonana e Pesaki Bissons é lá, que não foi a été vai ouro a justa 62,11%. Vão a été? Vão! 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 Mas nós vamos nos atos. Somos recently, nós vamos nos atos. Para nós vamos nos atos! Nos atos de 10 milhões de reais. Os atos de mais nada. Um acoso de margar. Um acoso de margar, um acoso de cair. Um acoso de barracadro, um acoso de cair, um acoso de barracadro, um acoso de bambar. Eleva um acoso de margar. Então temos aqui, então temos aqui. Você vai fazer o tempo. Você vai fazer as marcas coisas dessas. Você vai fazer o resultado da CNI. Você vai fazer a CNI porque você vai fazer a marcar, você vai ter o resultado. A rar sem fazer o PIB a הצ�음 de dejeção. O dia 30 de dezembro, No lundi, no 31 de março, a 9h, não tem um bula na Yoki. Não tem um bula, não tem um bula. Mas no 31 de março, quando você não tem um batalhão, você não tem um batalhão. Você não tem um batalhão. Não tem um batalhão, mas não tem um resultado que não tem um batalhão. Mas no exulta vocês não tem um batalhão. Nesse caso, o desejo do mundo é para quem não tem um batalhão. O que não tem um batalhão? O que não tem um batalhão? O que não tem um batalhão? O que não tem um batalhão de um batalhão? Ou o quão fez o batalhão? Não tem um batalhão! Muito obrigado. A cidade é um alimento católico e para ir a bissemos com todos os que estão aqui, nós temos uma novidade. A cidade de Sankola, a Panza, a Loba, a gente tem uma vida maior. A cidade de Sankola, a gente tem uma vida maior. Era o ódio só que o estado que tem ali dígó, só mas o kandabizó Mas um... Essa é a solidão, as eleitoral Mas o que a todos nós nós estamos evitando nós estamos fazendo o colapso e não é que não o que ele não, o Congolês, ele não é! A gente não está falando dele, ele não é que a gente que vai descer a moto de Cambo. A gente que vai fazer isso, 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 a gente que vai fazer isso! Você sabe o que? Sim! Neste artículo 47, a gente que vai fazer isso, Então, há uma máquina de votar. Então, há uma máquina de votar. 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 Há uma máquina... Há uma máquina de votar. Há uma máquina... 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 Há um... 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 O que são vocês? Eles não podem perguntar. Eu falo que eles não forem de texto, porque eles não forem de texto, para qualquer coisa é possível. Então o que só isso fala? Eles não entendam isso! Eles falam que o que esse é a texto, a lei. Além disso, eles falam que... Publicações em líderes da Xalakabuí, do Xalakabuí. Eles falam que... Eles falam que eles falsaram a lei, que eles falham rival que eles falam a exigência imigna. Eles falam que eles falam a idade exigência imigna. Eles falam que eles falam. As feitas falam que eles falam a. Eles falam que eles falam. E aí, vamos lá. Oza mitano awa. Nasungi, monte zate. Naoloba nini? Naoloba te pango na wa moku na pango. Toko sera nini? Tolobike pandeko. Oza mitano awa. Toko sera nini? Tuta na wa poche da pino. Naoloba nini? Ye andimi. Ye oi. Oye kuna andimi. Oye kuna andimi. Elei kura nini? Elei kura nini? Oongole niyoso. Pandeko niyoso mendele ya Afrika, ya Amerika. Padoite, poba mona. Niko mwona ya transparansa ma eleksiyo. Me kadima atalikoko ya ilingo lo vanine? Olibi. Ilingo lo vanine? Olibi. Silingo lo vanine. Atonisi. Atonyo ya lukuta. Olibi. Aleo, sigoyo nga yi na kutuna pino purple. Pino sigoyo boitiki nga yi. nos 11 anos mas que não havia eleição ninguém não vamos e o 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 constitucion a conga ou o o o o awesome ó ó E ingai, nolibini, inga da matasse, nga moto na komanbo. E koma mia. E wana kotange la bino. Pase que bino goza li awa. Se le peple. Na. Tudi bino golebi na kenete. Soki. Babongisi manak wana te. Toe o hyoku wete? Oye. Soki babongisi fiche wana te. Panongoni bantwo yu. Yalokuta. Soki panongoni bankwo te. Na kenete. O hyoku wete? Oye. Ta la. Nyeye. Sika mabulu buna. Sika mabulu. Sônia, 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 Sônia O que? O que eu fiz isso? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Aida do governo do governo da vida. E o que eu fiz? O que? Artigo 5, a soberanidade nacional pertence ao povo congolense. O povo é levante. O povo é a gostado de Anzela Nini. A gostado de Anzela Nini. A Nini. O Brasil, o que você diz, Moutouana? Há como você, a eleição, o qual é a nomination? O qual é? Isto! Olha lá, o qual é? Firstora, o que toda a 게ist que você lida de this UNIC? Alcheca Dima. Alcheca Bandeggodayé, secretária exécutive, Mourinha Ildépessé. O ueboye é muito bom. O ueboye é carregada! Se como você deve ser, tanto a lei, a umaanksação, comissão e assessoria, comigão, comigão e Dream Dropout, comissão e deputem. A sua cabeça? Obrigado. Música 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 Oh 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 Yang Moshe, que ah Danno Batouya, namuka Boyer aqua cai cilo na va eleksio e One gong ta mo ta ou ta o kem na va eleksio pa goca bisabino ata ouite ou dix places Oana, banibiko teala, lamuka, bahana dix deputés mais patie ba konbona binoo Andeco, eu vou fazer a valer bem, é louco, moco, te. Loco, cana, tiro. Me afia, se eu. Me afia, o que eu. Um abraço. E aí Dilly, 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 Ahn, eu não digo que A gente quer não saber Que a gente não estivesse Rapiúdo de Guanate Por que eles não ficam E não ficam Eles não ficam Díle Eles não ficam Eles não ficam Díle A gente não fica Díle 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 O Obi, uma grande conquista bem, Convenção de 2011 a 2008 a nego a senator tomar said pgil Oyo, eu vou me elecionar e me enviar. Em 2006, eu vou te dizer que eu estou aqui no campo, eu vou me dizer que eu estou com a trouble. Eu vou te dizer que eu estou aqui. Eu estou com a CNDP na Côte. Não, eu estou aqui. Em 2011, eu estou ali. Echente-se que está ganhando a 10 anos. Není? M23. Ok? É sempre que! Malaôyô é zali! Mili! M23 é uma biga, não, 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 não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não! Não! Não, não, não. A Zalia é deputado Jean-Baptiste Kassé, cara! Jean-Baptiste Kassé para olhar oar. N devenu. N devenu. N devenu. N devenu. N devenu. C six mil hectare. N devenu. Praia. Negu. N le convence. Obrigado. 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 Mas vamos dire, aqui vamos... O nosso canal também vai fazer... O nosso canal vai sair do nosso canal. O nosso canal aparece... O nosso canal aparece... Uns 160 que os comentários no сюжete. O nosso canal pode entrar no vídeo... this internet... aqui... n'em grande jeito Greenpoint no canal... e não está vindo... Então aqui tem a Rappori Akadima. Pômbra como? Ajuva comunique. Ajuva a comunicar com o Oviso Coel. Coordination das operações eleitorais da Munkatolobake. Acomi. Ajuva a comunicar com a Samu. Acomi. Ajuva a comunicar com o documento, Acomprova a comunicar com o documento, Mas a comunicar com o NIO! A comunicar com o NIO! Né Konangai, a kanisa-teke, os Congolais, eles passaram aqui para soba. A kanisa-teke, todos eles passaram a Macambo, o Nago Luka, Mbongo. Por que, o Nago Luka, é muito bom. O Nago Luka, eu posso fazer 21 mil dólares. Porque tem 21 mil dólares. Nós temos que ver o compromisso com o Combo, e aí temos que ver o que fazemos. Nós somos dores, 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 dores. Nós temos que ver o que fazemos da lista. Fazemos da lista. Como deputado, tem 4 ou 5 pessoas. para o Congonho na 100 mil dolares a um povo para fazer isso. A gente pode fazer isso? Chega! Você pode fazer isso? Chega! No Congonho nos dizemos campanhas e nos bandidos. Nós dizemos artigo 64. Na Tangela Pino artigo 64 na Lengala. A policiais pode fazer isso aqui em Mililuão. Os policiais, s'il vous plaît, policiais, s'il vous plaît, artículo 64 na lingana, ma comunidade, mwanda, kongo nyoso, esengeli, kopepisa, moto nyoso, to lingo, mali apato, li kamata bo konzi, na makazi, to li yange la yango, na bobebisi, mabonkisi, mamibeko, likonzi. Tu yukani ? Na lingana yko tengenabino yanko nengen komomi na lingana, na lingana makanza. To lomakaka na franse ou tout kongolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe individu qui veut prendre le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation de la constitution. Neko e oka di maja koussa makama koussa la yango wana. A lingana ywa pouvoi na franse a pesa Tshisekedi. A ywa pouvoi na franse a nommer patoya Tshisekedi kuna na Assemblée Nationale. To lomakaka na franse a myango, to lomakaka na wana. Tshisekedi kuna na mgo wana, to lomibway. To lomibway, san fichier électoral, fiap, pas d'élection en RDC. Tem e o que? Tem e o que? E o que? De todas as eleições em RDC sem o Nutsuru sem o Basisi sem o Mois Tem e o que? Mesmo sem Mal Sindic O que? E o que? No, nem. Can eu não o que? Vamos em primeiro, nãozię to? Mercado ou não? Tem mas... pessoas são tem isso manipular almova e ação e porque estão estão nascidas assistindo nach e a não não a E aí, nós temos que ir para o Congo, para a Fanda, para a Política, para a sociedade civil. Mas é que nós nos temos aqui. Qual é? Qual é? Ou seja, a sala é que nós temos uma sala? Sim! Você? Você? Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL